Compostagem em apartamento, é possível? Tem muita gente que põe na cabeça que acha que não, né? Inventa essa desculpa e fica aí enrolando para começar a fazer sua compostagem. Mas, vamos ver se isso é possível ou não. Ver os desafios, ver os aprendizados com quem faz na prática. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do projeto Adubar Conhecimento, onde eu tiro dúvidas ao vivo das minhas alunas e alunos do curso Compostagem Descomplicada da Ecolabora. Hoje aqui com a presença da minha aluna Daniela, já vou chamar ela para estar ao vivo aqui antes, só vou mostrar essa orquídea linda aqui, ó, que linda. Colorindo aí o nosso dia, deixar ela de fundo aqui. Então, vamos lá, vou chamar a Daniela que já está aqui. Olá! Olá, bom dia, Bernardo. Tudo bem, Daniela? Tudo bem também. Estamos aqui, ó, estava mostrando essa orquídea linda que floriu aqui esses dias para colorir essa semana que está tão conturbada. Com certeza. E aí, Daniela, eu estou aqui falando para as pessoas que é possível, sim, fazer compostagem em apartamento e tem muitas alunas, né, que moram em apartamento e já fazem, mas tem muita gente que põe essa desculpa na cabeça. E você mora em apartamento, não mora? Sim, moro em apartamento. E aí, hoje nós vamos, então, aprender junto com quem faz compostagem em apartamento, na prática, ver os desafios, né, os aprendizados. E antes eu queria saber de onde você está falando e também conta um pouquinho do seu processo, o que foi que você se inspirou aí a começar a fazer compostagem, conta um pouco da sua história, irmã? Eu estou em São Paulo, né, capital, embora seja goiana. Eu tenho um pezinho lá, mas moro mais tempo aqui. Então, assim, a minha relação com a natureza, ela era de criança, né? E essa questão da pandemia, ela aflorou em mim algo que já era, né, meu. Então, muitas mudanças aconteceram, né? Me tornei vegetariana, um ano e meio, minhas filhas também já estavam nesse processo antes de mim. E aí você começa a olhar para os alimentos de uma forma diferente, né? E a partir do momento que você toma consciência também das coisas, não tem mais como você falar que você ignora. E aí pesa a consciência e você fala, não, tá, eu quero contribuir de uma forma positiva, né? Eu não quero continuar fazendo parte de dentro da minha caixinha. Quero ver as coisas de outra forma, né? Com outro ângulo. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Eu comecei a seguir pelo Instagram várias pessoas que são vegetarianas, veganas, colhendo receitas, informações. E por lá eu fui tendo conhecimento da compostagem, porque até então eu não tinha, né? O máximo que eu ouvi falar, quando eu ia em fazenda lá no interior, algumas pessoas comentavam, mas eu era muito criança, eu não tinha muita noção do que era isso. E também associava com a questão da sujeira, com a questão do lixo, né? E aí eu fui estudando, fui estudando, fui me aprofundando. E esse ano eu comprei a minha composteira no finalzinho de abril e estava indo super bem com ela, de lua de mel, tranquila. Já tinha colhido o biofertilizante, acho que deve ter dado mais de dois litros. Já estava na metade da segunda caixa quando comecei a ter meus problemas com os mosquitinhos. E assim, a gente começa sozinha, né? Praticamente, eu não conheço ninguém que trabalhe com a compostagem, pessoalmente. Nem amigos que fazem, assim, familiar. Inclusive, quando você fala o que você faz, as pessoas te olham diferente, né? É estranha? Não é estranha não, né? É uma coisa que acho que todo mundo tem que olhar pra isso. Hoje, mais ainda, eu tenho muita clareza disso. No começo, eu ficava meio assim, hoje, eu me sinto muito bem, assim, tá muito claro pra mim o meu caminho. E, enfim, aí eu tirei esse problema, busquei informações pela internet, pelo YouTube. Foi lá que eu acessei você a primeira vez, com aquele vídeo da... Como você resolve problemas com larvas. Mas o meu problema não era larvas. E fiz tudo, tudo, tudo que falava. Lá, tudo. Não resolveu. Meu problema foi com o fungo de nates. Eu só descobri que era ele. Eu achava que era drosófilas. Depois de muita pesquisa. Depois de ficar enchendo o saco de um monte de gente. E fui atrás, né? E aí, quando eu descobri... Mas eu descobri depois que eu me desfiz. Eu tive que... Eu me desfiz de tudo, porque foi me dando agonia. A composteira, ela fica do lado das janelas do quarto das minhas filhas. Depois você vai mostrar aí pra gente, né? Bom, então ficou, assim, muito complicado. Eu parecia que a casa tava suja. Você olhava nas paredes, assim. Incrível. Eu fiz de tudo. Eu cheguei até a jogar desinfetante... Desinfetante, não. Um inseticida que não deveria, assim, por cima. Aí, parecia de resumir... Mesmo assim, eles são danados, né? Eles brotavam, né? Enfim, me desfiz, mas eu levei pra escola, que eu trabalho. Eu sou professora. Cabei um buraco lá. Selecionei todas as minhoquinhas que eu consegui pra recomeçar. Levei pra lá e joguei toda a serragem que tinha aqui em cima. Tá lá, tá brotando todas as sementes. As minhoquinhas dos ovinhos, todas nasceram. Elas tão felizes lá. Bombada lá no canteirinho. A gente tá trabalhando com horta lá também. Enfim. E aí, eu recomecei tudo de novo. Procurei recomeçar, assim, com mais cautela. Pra eu ver onde que eu tava errando. Fiquei estudando a minha composteira. Aí, quando eu descobri você, eu fui assistindo todos os seus vídeos. Entrei no seu curso. Eu falei, não. Se eu quero e eu não tenho como voltar, é um caminho que não tem mais volta. Então, eu preciso aprender. E foi isso. E agora, como que tá o seu minhocar, assim? Eu tô de lua de mel com ela. Porque começou de novo. Eu tive de novo infestação, quando eu te mandei mensagem. Aí, me bateu desespero. Eu falei, não é possível, que eu não vou conseguir. Não é possível. E eu sou a Ariana, né? Então, eu sou, assim, insistente. Eu falei, eu não vou desistir. E aí, eu fui fazendo. As pessoas... Uma pessoa, a Renata, da Composta Rio Preto, conversou bastante comigo. Ela me sugeriu colocar húmus de minhoca por cima da serragem. Então, espalha meio o húmus. Só que aí, eu vi que eu tava com a infestação também das drosófras. Porque aí, eu vi a diferença. Que ela é mais branquinha, mais gordinha. E ela anda muito, né? Pelo composto, assim. O fungo de nádio, você bate, ele já dá uma voadinha. Embora seja pouca, mas... Fica pulando, né? Fica pulando pra todo lado. Isso. Parece que precisa do chão, assim. Aí, eu tava a louca da raquete. A raquetinha elétrica? Coloquei bicarbonato de sódio, assim, em cima do húmus. Coloquei aquele veneno de fumo natural. Espirrei, né? Corrifei. O que você indicou? Da água oxigenada. Da água oxigenada. Eu não sei ao certo, se foi tudo isso. Se foi alguma coisa mais específica. Mas, aí, me deu um clique. A semana passada, na sexta-feira, você fez o vídeo com a sua aluna. E ela falou muito sobre a questão das moscas. Só que eu não tinha assistido o vídeo. Aí, de manhã, eu falei. Eu vou alimentar a composteira. Porque eu já tava, assim, ficando cinco, seis dias sem colocar nada lá. E acabando jogando fora. Porque eu ainda não fiz outro tipo de compostagem. Tirei aquele húmus. Fui raspando, assim. Coloquei tudo num saquinho. Tinha mosquinha voando e tal. Fechei. Tirei toda a serragem. Tinha tanta serragem que eu consegui encher um saco do supermercado lotado. E ainda sobrou um monte. Tirei tudo, tudo, tudo. Fui pôr numa bacia. A serragem seca. Aí, deixei tudo limpinho. Fui lá e misturei tudo. Aí, eu percebi que tinha muitos cantos secos de serragem. Porque eu não tava mais pondo a tampa, só a capa de TNT. Então, não deu biofertilizante. Mas eu vi, assim, que embora tava meio seco, lá embaixo tava úmido. Então, quando eu mexi, eu oxigenei. Você falou muito isso pra sua aluna semana passada. A importância de oxigenar. E aí, cobri tudo de novo. Fiz alimentação lá no cantinho e tal. Coloquei de novo uma parte da serragem. Falei, não vou por tudo isso. Tá muito seco. E voltei a boa tampa. E eu achei, assim, mágico. Porque no sábado, eu fiz isso na sexta. Aí, na sexta-noite que eu cheguei do trabalho, eu vi seu vídeo. No sábado, eu já vi que não tinha quase nada dessas mosquinhas. Era uma, outra ali e tal. E eu ia lá com a raquete. E acabou. Eu não vejo mais praticamente nenhuma. Que bom. Tudo tranquilo. Do jeito que tava antes, quando eu comecei. Quando eu comecei, tava assim. E é assim que eu quero continuar. Não, com certeza. E, Daniela, é muito engraçado. Porque a mosquinha do fungos guinatis, ela é, tipo assim, um ser muito novo, né? Pras pessoas, assim. Que a drosófila, eu acho que todo mundo conhece. Porque aparece na fruteira em qualquer lugar, né? E elas são inconvenientes também. Agora, a do fungos guinatis, elas são danadinhas, assim. Talvez são... É o inseto mais enjoado, assim, pra lidar com a composteira. Mas, basicamente, a primeira coisa que resolve, que você aprova disso aí, é a questão da oxigenação. Que a oxigenação, ela resolve praticamente todos os problemas, né? Da composteira. Ela é muito importante. E o segundo lugar, seria... Quando você fez aquela solução de água oxigenada, você viu alguma diferença ou não? Nos primeiros dias, não. Eu levei, acho que, em torno de uns 15 dias, 10 dias, pra o processo acontecer. Desde quando eu comecei a aplicar tudo isso, até o final que eu vi que resolveu. Eu vi que foi diminuindo. Aí, eu fui percebendo que não tinha só fungos guinatis ali. Ao contrário da outra vez, só era fungos guinatis mesmo. E aí, eu falei, não, mas não tem nada exposto. Tinha tanta serragem. Eu usei, acho que, dois pacotes daqueles. Sabe que é prensada, né? Enfim, tinha muita serragem. Então, eu até associei, assim, eu falei, eu acho que o pé é seco demais. E o cheiro do que tá lá embaixo deve estar atraindo eles. Aí, eu coloquei também, tá lá, Tessa, vai ver uns algodões. Eu pinguei óleo essencial de capim, cidreira, de alecrim. Que a minha citronela já tinha acabado, porque eu também já usei tudo que tinha. Borrifei, borrifei com água. Assim, foi a louca da... Não, mas que bom que você tá nessa pesquisa aí. Sim, é. Quando eu entro numa coisa, eu entro pra emprego. Porque, assim, não tem como, né? As pessoas, eu falo assim, pô, é super possível fazer compostagem em apartamento também, em espaços menores. Mas, você precisa querer, né? Você precisa querer, porque esse primeiro, eu sempre falo, esses primeiros três meses, quatro, o primeiro ciclo da sua composteira, ele vai vir com esses desafios. Não tem como não vir, é tudo muito novo. Tanto pra esses seres que tem um lar novo ali, que é o minhocário, né? Quanto pra vocês, né? Pra nós, seres humanos, que estamos... A própria casa, todo mundo tá se adaptando ali. E outra pergunta, você tentou mudar de lugar um pouco? Depois, se você quiser mostrar aí pra gente já, pra gente ver onde que ele tá. Eu te mostro. Mas ele tá no melhor lugar da casa, porque ele tá num corredor da minha sacada, do apartamento. Lá, são folhas de vidro que cobre a sacada, quando tá vento ou chuva. E lá onde ele fica, tem uma porta de um canto e outra porta do outro, né? Da sacada, do vidro da sacada. Então, ali fica sempre aberto. Sempre mantenho aberto pra ela. Uma ventilação, tá? Quando tá ruim, eu ponho alguns vidros pra fechar, mas consigo abrir mais pra frente, pra garantir. Então, assim, tem ventilação, não bate sol. O sol da manhã bate pouco, até umas 10 da manhã. Mas naquele canto não chega a bater. Então, ela realmente, ela tá... Eu estudei bem, assim, o lugar onde que eu ia colocar antes de fazer a minha compra. Eu comecei a ver isso ano passado. E eu morava em outro apartamento. Eu mudei pra cá em fevereiro. Então, eu falei, quando eu mudei, eu já mudei com esse propósito. Eu só vou me organizar e vou começar. E o que me incentivou foi assim, se eu vivi bem com ela um mês e meio, logo que eu comecei, inexperiente, por que que eu vou desistir? Eu já tava com a prova de que dava pra eu conviver com ela tranquila, né? Assim, ter uma relação equilibrada. Aí, depois de tudo aquilo, foi uma dor de cabeça, assim. Pensei em desistir, fiquei muito desanimada. Mas aí, depois de um tempo, eu respirei. Aí, eu fico escutando vocês, né? Outras pessoas que eu acompanho e falo, não, não vou desistir. Não é assim. Vamos recomeçar. Boa. Ou assim, né? Você quer lá? Não, normal. Oi? É, quero que você me mostre. Mas assim, normal, como tudo na vida, né? Igual, eu costumo até comparar, por exemplo, você vai aprender a andar de bicicleta, você toma uns tombos no começo, você vai aprender a nadar no começo, você toma uns caldos. É normal, né? Esse processo de aprendizado de algo que é relativamente novo, né? Não é novo, mas pro meio urbano é recente que as pessoas estão tendo aí mais coragem de fazer compostagem, né? De entrar nessa aventura abundante de vida. E aí, normal, você passar por um processo de aprendizagem, né? Até você pegar o jeito e entender como lidar com esses seres. Mas o melhor ainda, são seres que estão aí, lógico, os funguinados e drosólogos são inconvenientes, né? Você vai mexer lá, eles ficam pulando. E aí, incomoda um pouco, mas você superando essa etapa, é só alegria, né? Você consegue controlar esse ambiente pra você, enfim, fazer dele um lugar produtivo de parar de jogar lixo fora, né? Ainda mais... Desculpa. Não, por exemplo, eu acredito que você que se tornou vegetariana recente, percebe a quantidade de resíduo orgânico, né? Como é que aumenta, né? De cascas, de fruta, legumes. E aí, como é que faz, né? Se você gosta de planta, então você vai estar com os recursos na mão pra poder produzir, né? Seu próprio adubo aí. Eu peguei, eu consegui colher de uma das caixas o composto. Acho que é composto, né? Que fala. Eu consegui... É humus, né? No caso do miocário, o humus. Isso, é, o humus. Eu deixei ele secando, eu peneirei. Eu e minha filha fomos colhendo os ovinhos das minhocas, porque eu não sabia o que que era um ovinho. Ela que descobriu, mas que esse negócio aqui meio verdinho? Essa bolinha? Eu falei, não sei. Será que é uma larva, alguma coisa? A gente começou a achar em vários lugares. E era durinho, né? Nossa, filha, vai lá no Google, procura o que é isso. A fofura, né? Aí a gente... Nossa, aí eu fui pegando tudo que eu conseguia no composto, no humus, quando tava secando com a serragem, eu deixei dar uma secadinha, peneirei, o humus ficou muito fofinho, mas deu pouco, deu um potinho de sorvete, um pouquinho mais que um potinho de sorvete. O resto foi tudo de serragem mesmo. Tem bastante. Que aí você reutilizou. Não, porque tem uma das... É mais uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco sobre isso. E aí logo começou essa infestação na segunda caixa lá, e aí o negócio desandou. Então vamos ver. Me mostra aí, mostra pra gente o seu miocário, e aí a gente vai tirar suas dúvidas também. Olha, eu fico aqui no final do corredor. Aqui tem... Tem as plantinhas aí, tomate. Meu tomate, eu matei demais, tá tudo aqui, as raízes saindo pra fora. Ah, deixa eu te mostrar. Eu fiz um teste que eu quero fazer com os meus alunos, que eu trabalho com educação infantil. Você consegue ver? Aham, ah, legal. Ó, ontem não tinha biofertilizante. Hoje eu acordei e já tenho isso. Tem uma semana que eu fiz esse teste. Você acredita que tem uma aluna minha que faz... Porque assim, né? Nesse tempo seco, e também usando muita matéria seca, muitas vezes não produz no miocário, né? O biofertilizante. É. Aí ela pega essas garrafinhas pet e faz igual você fez, essa mini composteira aí, só pra pegar o biofertilizante. Eu fiz como teste, porque eu vou começar a desenvolver isso com eles. A gente já tá trabalhando com a questão da horta. E também pensando, assim, é uma casinha pras minhocas se reproduzirem, pra quando eu começar a segunda caixa, eu ter mais ovinhos e mais minhocas pra pôr ali. E já ter... Você pôs minhocas aí, então? Tem, tem minhoca. Que legal. Mas tá com voal, assim, ó. Tá bem ventiladinho, tá tudo certinho. Muito legal, é. Com a minhoca isso aí acelera muito, né? Esse processo nessa pet. Dá pra fazer sem também. Pedir ajuda aqui pra minha filha. Pra segurar. Ó, tá bombando aí. Ó, a caixa tá úmida, mas todo dia eu venho e passo um paninho, igual você ensinou. Hoje eu não passei pra você poder ver como tá. Mas tudo bem também, ela fica um pouco úmida. Aqui tem um fungo de náxia, mas ela tá úmida. Aqui, ó, são os algodões que eu te falei. Você abre a caixa, tá com cheirinho de capim cimeira e alecrim. Ó, Dani, eu já vou sugerir uma coisa que vai fazer uma diferença aí enorme. Se for possível você fazer. Eu vou dar essa sugestão, porque eu já vi que ela já tá lotada, né? Não, eu aqui não. É mais a serragem. É mais a serragem do que é. Ah, tá. Mas enfim, a minha sugestão é que essa caixa é muito boa, né? Essa composteira é muito boa. Mas como você tá tendo essa questão do fungos de náxia e a oxigenação é fundamental, eu vou sugerir. Tem até lá nas aulas eu faço essa sugestão pra melhorar a oxigenação. Que é o quê? Você pegar um cano ou uma garrafa PET que seja furada e fura. Não sei se você viu isso lá. Eu vi, mas eu fiquei com uma dúvida. Se eu colocar isso, o fungo de náxia, a drosófila, não vai ter um acesso mais fácil pro... Pra dentro, pelo dentro. Olha, nunca vi isso acontecer. Geralmente o que acontece? Lá dentro, lógico, assim, ele poderia voar e... É, eles são capazes de coisas que eu nem imaginava. Eles têm que ser por onde. Mas o processo de oxigenação, ele é mais vantajoso do que isso... Porque como ele vai ficar encostado no chão, na base da caixa, né? É um cano que vai ficar na base da caixa, cheio de furinhos pra entrar o ar e facilitar essa oxigenação, certo? Certo. Tá, eu vou... E isso, assim, esse processo de facilitar essa oxigenação vai te ajudar com certeza e bastante, assim. Pode ser uma PET... A PET, às vezes, é muito grande, você acaba perdendo um espaço, né? Mas se você conseguir um caninho e furar, uma coisa assim, se você encontrar por aí, isso vai ajudar bastante ver essa oxigenação. E depois eu vou querer que você me fale mais ou menos o percurso aí do processo que você está fazendo pra gente tentar identificar de onde que eles estão vindo, né? Sim, eu vou te falar que eu já estava fazendo tudo que você fala. Por isso que eu falei, gente, não é possível. E eu realmente não entendi. Claro, eu devo ter errado em algum momento, óbvio, mas eu não consegui identificar onde eu errei. É, não vamos falar de erro, né? É um processo de aprendizagem, assim, porque não tem esse erro, né? Às vezes a gente equivoca em alguma situação e tal. Mas eu já vi muito, por exemplo, fungos inatos chegar na matéria seca. Às vezes ele chega na matéria seca. Mas é isso, você compra a serragem pronta, né? A matéria seca, parecia que eles estavam brotando. Aí eu pegava o saquinho, eu comprei em loja de pets, que é Maravalha que fala, né? Eu olhava lá dentro do saquinho e falei, não é possível. Olhava, mexia, o que estava sobrando, não tinha nada. É que eles... Ovinho, né? Ovinho, né? Mas eu não achei. No pacote, procurei olhar porque ela vem num saquinho transparente, então dava pra ver se tivesse alguma coisa. E eu também pensei nisso. Olhei, olhei, olhei dois pacotes, inclusive. Não vi nada. É que às vezes vem no ovinho pequeno, né? Não dá pra ver o ovinho, né? Se vier o ovinho, vamos dizer assim. É, o ovinho, eu não achei nem o ovinho, não achei nenhuma larva. Nada que possa falar, olha, deu infestação. Ele simplesmente brotava e saia voando quando você mexia. E a base lá... Eu mexia pra você. Tá, e a... Só mais uma pergunta. Onde você... Você guarda os seus resíduos na geladeira? Chega a fazer isso ou não? Com essa questão da pandemia, a gente lava tudo, né? Então eu lavo tudo. E o que fica na fruteira, que são a banana, eu cubro com um paninho. Mas eu percebi que, assim, se eles conseguem entrar na composteira com tudo esse serragem, o paninho não vai resolver. Então, a banana, eu comecei... Eu peço pras minhas filhas colocarem num potinho separado. A gente guarda tudo na geladeira. Não fica nada na pia. Um potinho de sorvete. Depois que teve a nova infestação, eu passei a congelar as cascas de banana. Agora eu parei de novo. Parei e tô pondo ela fresquinha junto com os outros sobras de alimentos orgânicos. É tipo um teste, sabe? Eu vou fazendo um teste pra ver se era aquilo o problema, se não era. Se eu consigo identificar. Porque eu cheguei a congelar. Aí eu vi que tava ficando... Muito onda. Quando você congela, sai muita água. E aí eu fiquei com medo de ficar com excesso de água. Porque eu nunca tive outro problema além das moscas. Nunca tive larva. Nunca tive nada que... Só os ácaros, aqueles douradinhos que são normais. Dá pra compostagem. Então, assim, não sei. Não sei. A questão é o fungos guinati aí. Eu tô, assim, crendo, pelo que eu tô observando por alto, que tá um pouco relacionado à matéria seca. Que tem demais. Enfim, essa coisa é delicada, né? Porque eu já vi casos de pessoas que teve infestação até de pulga por conta da fonte de serragem onde ela pegou. Então, assim, é muito difícil a gente não ter o controle de qualidade dessa matéria seca. Por exemplo, quando você compra, né? Você não sabe de onde vem e tal. Não tem... Oi? Acho que o áudio caiu aqui. Aquelas substâncias, né? Que não pode ter. Aliás, foi por isso que eu resolvi controlar. Porque eu fiquei com medo de nada. Eu fui em algumas marcenarias aqui próximas pra pedir. E a maioria delas me falou que tinha MDF. E eu falei, quem é que vai me garantir isso? De repente, um xixi de gato ou alguma coisa assim. Eu não sei, não tô lá pra ver, tem dúvida. Eu prefiro gastar um pouquinho mais. Que também não é tão caro. Eu pago acho que cinco reais, alguma coisa assim. E dura bastante desde que não tenha esses problemas, né? Isso. Então, mas a minha sugestão... Assim, eu tô achando ótimo que você... Você tá de parabéns, assim, de tá buscando essa solução, né? Fazendo tudo, passo a passo direitinho. Mas eu vou sugerir, em algum momento, se for oportuno pra você, experimentar outra matéria seca. De outra marca? De outra marca ou uma folha seca. Enfim, pra você... Isso, pro aprendizado do processo, é muito rico. Pra você entender melhor. E poder dar um cheque pra ver se esse lugar, essa serragem que você tá pegando, possa ser ou não a questão, entendeu? O problema, né? É, só pra você avaliar, porque você tá tão certinho, tá vendo, tá fazendo tanto passar a passo certinho, ainda tá acontecendo, a questão da oxigenação já vai ajudar, assim, bastante, pra não falar que vai resolver, né? Mas se continuar, aí eu vou sugerir, você dá uma observada nessa questão da matéria seca aí, só pra desencargo de consciência, sabe? Porque às vezes é isso, né? É um ponto que a gente não tá conseguindo ver, ou que uma coisinha que você muda faz completamente a diferença, né? Então essa forma que você tá fazendo de ir testando, né? Pra até encontrar a raiz do problema, ela é fundamental, porque quando você encontrar, aí já era, né? Aí você resolveu, e aí é bola pra frente. Então é importante a gente observar esses detalhes. Igual eu falo da questão da posição do minhocário. Às vezes, eu costumo falar que às vezes 30 centímetros pro lado já faz, já é uma mudança que acontece, lógico, né? Que nem, às vezes, é mais e tal, né? 30 centímetros é só um exemplo, porque eu já vivi isso muito, de pôr ela um pouquinho pro lado ali, um sol que entrava já parou de bater, e as coisas começam a melhorar, e muito rápido. O mais legal é isso, cada mudança que você faz, é muito rápido a percepção do resultado. se vai melhorar ou se vai piorar. No outro dia, você já vê. Essa da oxigenação foi instantânea, praticamente. Nossa, foi mágico. É muito rápido, né? Impressionante. Nossa, de um dia pro outro, fez gente mais pesada com você. Responde muito. Então, assim, esses detalhezinhos, poxa, você já fez tudo, e o negócio ainda tá acontecendo. Aí a matéria seca... Assim, né? Lógico que, teoricamente, quando você compra, a matéria seca, ele tá ali em tese de qualidade e tal, mas não dá pra gente saber direito, né? Você não sabe de onde que pegou, como é que tava lá, isso foi ensacado, qual que era... Daquele momento, não quer dizer que do lugar é ruim, mas dessa leva, por exemplo, pode estar trazendo isso. Então, são detalhezinhos que a gente vai identificando, e se tiver a oportunidade de mexer, é muito rico, porque aí você vê o resultado. Lógico, tem coisa que você pode falar, não, piorou, né? Às vezes muda o minhocário de lugar, e fala, não, aquele outro tava melhor. Aí você volta. Mas esse processo de avaliação, ele é fundamental até você pegar o jeito da coisa, que aí não tem mais erro, né? Eu vou fazer esse teste. A hora que acabar o que eu comprei, que eu tenho um pacote e meio. Não, acho que dois, porque tem uma caixinha aqui já. Aí eu vou ver se eu começo. A não ser que comece de novo a infestação, aí eu já troco. Se não, eu vou esperar acabar, aí eu vou trocar a marca. E esse lance de pôr, olha, borra de café, ou mesmo o composto, né, que você falou que pôs também, isso ajuda bastante também. Isso ajuda bastante, né? Tem bastante café. Eu coloco até o pó pra secar num potinho de sorvete, aí eu vou mexendo todo dia pra ele secar, ele tá seco. E coloco junto com com o recurso orgânico. É, nem precisa secar, viu? Pode pôr ele direto. Pois é, mas eu tava até partindo pra isso, que eu falei, nossa, aí eu misturava, colocava as sobras orgânicas, jogava mais o pó de café por cima. Outra coisa que eu faço, ó, o desespero, eu rasgo os rolinhos de papel higiênico, eu pico, as caixinhas de ovos, aí depois que eu pus as sobras orgânicas, eu forro por cima com esses papeizinhos picados, ponho a mão, assim, pra dar uma compactadinha por cima pra não ter brecha, aí eu põe a cerragem. Mas então, aí mesmo assim tá... Vamos ver, mostra aí de novo, vamos lá. Espera aí. Vamos avaliar. Então... Eu não gosto de ouvir quando alguém dá uma apertadinha, eu fico já meio assim, eita, porque compacta, né? É, eu dei. Mas, ó, essa parte aqui é a parte fresca, essa é a mais antiga, e essa é a da semana passada. Você gostaria de ver qual? As três. Então tá. Sabe por quê? Ó, tá uma camada boa aí mesmo, hein? Boa demais. Eu já vou fazer algumas sugestões, assim, o que eu acho mais legal nisso, Daniela, é isso, qualquer movimento que a gente faz já gera resultados muito rápidos, né? Sim. Não, essa camada sua tá muito farturenta, tá ótima. Não, mas tinha mais, viu? Eu tirei. Já não cabia mais nada na caixa, só que não tinha comida aqui, não tinha alimento. Esse gente, esse jeito não dá. Ó, desse lado aqui... Já tá mais decomposto, né? É, tem, mas tem a terrinha. Aham. Ah, eu queria te perguntar, até tava lá na minha listinha que eu vou te perguntar, se pode pôr pão, porque aqui tem pão. Pão? Esse alimento é o mais fresco. É, pãozinho velho que às vezes sobra. Não pode não, viu? Não? Eu pus aqui, mas eu pus ontem. Não, tudo bem, só esse pouquinho aí já foi, mas não é ideia, não é muito bom não, porque tem, enfim, é cozido, né? O pão, ele é cozido, ele vai acidificando, sabe? Tá. E aí pode dar, pode, enfim, essa questão da acidez, ela é danada também, inclusive ela, não sei se você sempre pôs. Não, não, eu cuido de tudo, só durante todo o período que eu tô, abaixei ele. Tá. Não, mas é bom e evitável. Tá, não, não ponho mais. É, não tá, tá, tá bem de serragem aí, ó, tá tudo. Essa é a parte mais antiga. Buchinha também de pia, que eu uso a bucha vegetal, eu pico, seco ela, né, ponho aqui. Show. Também eu ponho por cima pra, minhas bebês estão lá embaixo. Não, isso aí, pô, tá uma fartura aí de matéria seca, ó, tá bonita a californiana aí, ó. Ela tá gordinha aqui, aqui é quando ela vai ter bebê. É, esse é o clitelo dela, os casulinhos saem daí, né? Tá com cara que vai sair um aí. aqui que outras ovinhas aqui, que outras ovinhas. Essa tá bem gordinha aqui nessa parte. Provavelmente vai sair aí, um, em breve, alguns ovinhos aí. Enfim, aqui. Olha, posso dar mais uma sugestão, então, já vendo assim? Aqui eu pus ontem, tá? Nessa parte aqui. Então, os alimentos estão bem frescos, desse lado aqui. Pode falar. Não, tá show. e não tá pulando nenhum mosquitinho aí não, tá já controlado. Não, tem bastante, como que você fala mesmo o nome desse negocinho branco? O colêmbulo. Ele é bem pequenininho, tipo uma polguinha? É, esse aí mesmo. Ah, então, tem esse. Colêmbulo, umas gracinhas, sou fã deles. Eu também tô ficando, viu? Aliás, eu tô aprendendo a gostar de todos eles. Não, e eles são quietinhos, na deles, estão aí, também desaparecem rapidinho, já já eles não estão aí. Eu ia sugerir isso aí que você tá fazendo agora, que é dar um pouco essa misturada dos mais novos com os antigos, sabe? Então, eu fiz isso na sexta que eu te falei. Ótimo, ótimo. Quando deu a mágica, e aí meu problema parece que foi solucionado em 24 horas. Isso, então, a minha sugestão é assim, Daniela, você pode fazer desse jeito, igual você tá fazendo, de colocar os mais frescos mais pra um lado, enfim, intercalando, igual você fez, mais uma vez por semana, fazer isso aí, ó. Igual você falou, que já fez na sexta, essa semana agora você já tá fazendo isso. Você vai dar essa... Você não incomoda as minhoquinhas, eu fazer isso? Incomoda um pouquinho, mas é em prol da oxigenação, sabe? Que é muito importante, já que você sabe que tem essa questão aí, que volta e meia tá aparecendo ali. Elas estão tranquilas, estão felizes aí. E você tá mexendo com um jeitinho, tá? Maravilhoso. É só uma questão da oxigenação. Se você fizer isso uma vez por semana, você nem precisa pôr esses caninhos que eu falei. Tá. Agora, se você não quiser mexer mesmo, enfim, ter um mínimo de trabalho aí, aí você pode pôr esses caninhos pra oxigenar, que vai ajudar, principalmente aí no meio, né? No meio que não... Que é mais difícil entrar o ar. E aí você faz isso e tampa de volta, que já tá... Já tem matéria seca aí, né? Sim. Eu não tenho problema de mexer, não. Eu tenho uma relação próxima com ela. E eu gosto sempre de ver se tá tudo bem, né? Pra pegar tudo no começo, assim, não deixar que cause um equilíbrio. Por que que acontece? Pode cobrir, pode cobrir. Essa mexida, ela é muito boa pra evitar compactação também. Então, quando a gente coloca, por exemplo, muita casca de mamão, abacate e coloca num canto e esquece, dá uma semana que você vai lá mexer, muitas vezes ela tá grudada, assim, compactada, criando um ambiente sem oxigênio. Aí você, às vezes, cria até um mau cheirozinho. Então, por isso que é bom essa revolvida de leve, igual você fez aí, fazer do outro lado e tal, ver que tá tudo ok, tampa tudo. Se der, sempre deixa o que tá mais decomposto por cima, que é como se você tivesse colocado ali o composto por cima, sabe? Mas quando mexe, não tem mais como fazer isso, né? Não, só se você ver que já tem uma parcela que já tá mais decomposta, né? Você tenta deixar ela pra cima, mas lógico, vai tá tudo misturado ali e tá tudo certo. E a caixa de baixo, como é que tá? A caixa de baixo tá vazia, eu só coloquei o húmus de minhoca aqui, ela tá cheia de ácaros, né? Que eles caem aí. E ainda não deu biofertilizante, porque eu praticamente comecei a pôr a tampa nela tem uma semana. Eu deixava só que não teve. Eu tava achando que tinha que ventilar. Não, tá tranquilo aí. É, isso aí tá tudo certo. É o... Já já você vai pra ela, né? Sim, mas que nem você viu, eu acho que ainda tem bastante lugar, assim, pra comida, mas eu não pretendo encher muito mais, não. Eu acho que talvez mais uma semana. É, não, pode encher, porque essa matéria seca aí, o ideal você vai ver quando... É, tem muita. O ideal é você ir aproveitando ela até ter... Assim, é bom ter essa camada, né? Uma camada igual você fez, mas, enfim, você pode ir aproveitando essa matéria seca também pra... ela ainda aguenta, né? Mais resíduos aí. Sim. Muito bom. Nossa, que bom. Fico feliz que você já passou da primeira fase. E eu mais feliz de ter conseguido falar com você e de ter conhecido o seu curso, porque foi na raça. Não foi ninguém, assim, que eu conheço. É difícil, né? No começo, às vezes, assim, sem ter uma orientação, né? Sim. Aí, graças a Deus, deu tudo certo, assim, tá dando, né? É questão da gente ir aprimorando e ter paciência, porque, aliás, é isso que a natureza nos ensina, né? Com a sua abundância, mas principalmente com a sua paciência, né? Total. É, a gente tá acostumado. Se não, você ia comprar, sei lá, uma composteira elétrica, ia dar o play lá e ela ia, em um dia, ia estar pronto, né? Aí, poxa, não tem graça, né? Então. É igual plantar, plantar é sempre um aprendizado, cada planta vai sair diferente, você vai pôr água, vai ter que cuidar, um dia você esqueceu de fazer eu não sei do que, aí você vê que a planta, é um ser vivo, né? Ali é um sistema vivo incrível. Eu sou bem experiente, né? Assim, então, eu ergo muito tentando acertar, mas faz parte do aprendizado, né? Faz parte. E, Dani, então vamos lá, tem mais dúvidas aí? Eu tenho. Quanto tempo, gente? Você vai me controlar? Tá, mas eu vou tirar todas as suas dúvidas aí, vamos sair daqui cheio de aprendizados. Você vê que deu horário, porque às vezes eu me empolgo. Tá. Bom, primeiro eu queria te agradecer, né? Por essa oportunidade, porque eu acho que a gente precisa de um apoio, né? Aliás, sem certeza, né? Mas às vezes a gente precisa buscar esse apoio, porque às vezes ele não vem até você se você não for atrás, então, eu agradeço. E se eu for perguntar, provavelmente eu vou perguntar coisas que você já tenha falado no curso ou nos vídeos, mas a gente geralmente só olha para aquilo quando você está passando por aquela experiência, porque às vezes é muita informação e você só consegue pegar o que você está precisando naquele momento. Então, me desculpe se eu vou perguntar coisa que você já tinha um bom dia. sobre os alimentos, né? A gente já conversou da origem, tudo lavado, guardo na geladeira, tudo que não precisa ir para a fruteira já fica na geladeira. E as da fruteira eu lavo de novo com exceção da banana, que minhas filhas, eu até lavo quando eu vou comer, mas minhas filhas não têm muita paciência para lavar, então, a gente põe num potinho separado. Por enquanto, eu estou fazendo isso, mas eu estou começando a pôr de novo ela fresquinha junto com o potinho. É um potinho de sorvete de dois litros e eu uso a cada, eu coloco mais ou menos na composteira a cada um, um dia sim, um dia não, ou a cada dois dias. São muitas frutas que a gente consome aqui em casa. Então, assim, eu vou começar pela questão das moscas, que foi o que mais me incomodou, mas a gente também já falou de várias coisas ali. Eu tinha colocado aqui em umas perguntas qual a orientação que você daria, se voltar a acontecer. Então, é o mesmo caminho, tem alguma coisa nova, até canela em pobre, carbonato, sódio, humus, joguei por cima. Eu não sei exatamente o que resolveu, se foi tudo junto ou não, mas eu já percebi que a mistura com água oxigenada para o fundo do ginás foi excelente, mas a longo prazo. Ela não é instantânea de um dia para o outro, você tem que insistir. Então, aí, esse ponto, eu acho que para a gente olhar assim agora duas questões que são fundamentais. A questão da oxigenação, tanto que você viu que quando você mexeu, foi quando você viu o resultado ali mais rápido, então, ou essa mexida uma vez por semana, ou colocar os caninhos, se você tiver acesso a esses caninhos furados, fazer uns caninhos furados ou uma PET, para não ter erro de oxigenação, que é o ponto fundamental da questão, e eu estou, sinceramente, com receio aí da questão da matéria seca que você está usando. Não em questão de ser serragem, mas a questão de onde está vindo essa serragem. então, vale a pena pôr um pontozinho de interrogação, porque eu estou vendo que você está fazendo vários processos e tudo, 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 e o fungo de gnat, ele vem muito relacionado, ele está muito relacionado com a matéria seca, a procedência. Pode ser assim, eu já tive fungo de gnat com folha seca também, dependendo da leva da folha seca, ela vem, recentemente eu tive, uns três meses atrás eu tive problemas com fungo de gnat. Só que eu lido bem com eles, eu tenho várias composteiras, aí eu costumo começar a colocar resíduos em outra, como se eu começasse a segunda caixa sua ali, por exemplo, e deixo aquela primeira que está em observação, aí eles vão sumindo, faço esse processo de oxigenação, cubro bem, mas sempre observo que ele vem na matéria seca. Por quê? Ele não gosta de umidade? Ele gosta de umidade, mas me parece, é uma coisa empírica, viu, que eu vou te falar, realmente o fungo de gnat, ele é, se você for procurar, aí você vai encontrar muito uns adesivos que as pessoas colocam para ele grudar e tal, essa é a forma de controle, mas é sempre interessante ir na raiz da questão. Eu vejo, às vezes que eu tive problemas com fungos gnat, sempre foi numa leva de matéria seca, eu costumo fazer muito com folha seca, e a folha seca você acaba trazendo algumas vezes os ovinhos, tanto que você não vê, de repente eles surgem ali. Mas ele é, lógico que ele está relacionado com a umidade, mas eu acredito que é a umidade que vai fazer o ovo, uma condição ideal para o ovo eclodir, sabe? Então eles ficam ali. As plantas também teve essa infestação, começou num lugar e se alastrou. Das plantas... Ah, então eles podem ter vindo das plantas também. Então, e eu tenho, eu procurei na internet, né, a sua ideia da água e vi também que a gente pode pôr nas plantas uma vez por semana. Então, agora eu diminuí, acho que eu estou pôndo a cada 15 dias. Vem cá, vamos ali, mostra ali as suas plantas para nós. porque esse é um outro ponto aí que agora me veio aqui. Porque da onde que eles estão vindo? Pode ser que eles já estavam aí nas suas jardineiras. É, aqui eu tenho, aqui são só nada de comer, São plantinhas. ornamentais, tal. É, estão começando. Aqui é a minha samambaia. Maravilha. Aqui é a minha renda portuguesa que eu pôdei ela todinha em agosto, falaram que é bom agora e ela está começando a brotar. Boa. E aqui é onde eu estou fazendo minhas experiências, né? Aham, os tomatinhos já estão floridos. Isso, eu pus terra, não tem nem uma semana as raízes estão saindo para fora. Então, até um pouquinho parecem doloradas. Agora que eu estou vendo, nem tinha visto. Enfim. Normal, os fungozinhos são são parceiros. Eu acho que eu exagerei nos pedinhos aqui para o tamanho, mas agora não dá para mexer mais. Não, faz mal não, vai para o tomate. Aqui tem a hortelã, que você está conseguindo ver, tá, né? Agora sim. Legal que você está cobrindo aí o solo. Isso. Eu coloquei areia, eu comprei areia, coloquei areia grossa, coloquei areia fina, minha salsinha. salsinha. A lavanda eu comprei tem uma semana, ela ainda está se acostumando. Tem um brotinho do quarto da minha filha. Esse é menta, ela não está indo para frente, não sei porquê. Aqui é pimenta, biquinho. Esse vasinho está pequeno para ela. Esse aqui? É. Ela gosta de espalhar. Ainda tem até um pouco de areia aqui. É, eu estou assim, observando, eu não sei, da areia, eu estou, enfim, são questões que agora que você trouxe, estou achando que esses fungos já estavam por aí, viu? Então, eu não sei se começou aqui e foi para lá, ou de lá e veio para cá. Ou de lá para aí, né? É, aqui eu comprei também o manjericão tem uma semana, esse é o meu alecrim que já é antigo, mas eu renovei a terra dele tem uma semana. Salsinha. Aqui coentro. Legal. Alface, peixinho da horta que eu não consigo comer porque ele não cresce. E mais tomate que eu tive que espalhar porque foi nascendo muitos ali. Legal, não, tá legal. São as plantas. Eu, lá dentro do apartamento eu tenho muitas orquídeas também, tenho algumas plantas ornamentais, mas daqui eu não vejo muitos fungos, não. Aham. É, é a questão, você rega direitinho ou teve já algum excesso de rega? Eu fico assim perguntando porque... Depois desse problema aí eu comecei a ter bastante cuidado, né, assim, sim, eu reconheço que em alguns momentos eu achava que estava quando a água se sente estava em excesso. E é difícil também cuidar de planta, né, tem umas que gostam de mais água. Gostam demais, outras de merda. O tempo da gente às vezes é curto, porque eu trabalho fora, curto de casa, enfim, muita coisa e a gente vai tentando acertar, né? Não, tá certo, tá tudo certo, é normal essa... Ah, que linda. É normal esses desafios no início mesmo, mas é só ter persistência que já vai resolver e aí você já vai pegando esse jeito. Mas vamos voltar então lá para as dúvidas. Bom, todo dia eu vou ali nas plantas com a raquete, dou uma mexidinha, o que vou, já vou lá. Faz o limpa. Estou tentando assim, e estou pondo a oxigenada, misturada com a água para ver se tiver alguma larva deles na terra para ver se já acaba. Mas vamos lá. Então, o fogo de nádio, se ele se alimenta dos ácaros da composteira? Aqueles douradinhos? Porque eles andam por todo lado, né? É, não, eles ficam ali se alimentando da parte úmida mesmo dos resíduos ali, né? Dos resíduos. Os nutrientes, os minerais. Então, não são os ácaros que atraem a eles. Não, não, mas a questão da umidade mesmo. E isso era uma dúvida também, porque eu fiquei com uma coisa na cabeça. Depois que eu peguei o primeiro húmus e coloquei nas plantas depois de um tempo, e o biofertilizante que eu comecei a usar quando estava dando, eu tive a impressão que foi daí que começou essa infestação. E aí eu não sei se porventura aquele húmus precisava estar mais maturado que você fala, né? Mais maturado, ou se ele por si mesmo, o húmus, atrai os fungos de nádio, que eles gostam, e o biofertilizante. Essa é uma dúvida. Se o húmus e o biofertilizante atraem fungos de nádio? Olha, o húmus e o biofertilizante em tese não, mais a questão da umidade, né? O húmus é úmido e o biofertilizante é líquido, né? Então, é úmido. É mais a questão da umidade em si, ou seja, se você coloca em muita quantidade, se ele está compactado, isso vai atrair. Principalmente, o excesso, qual que é a cadeia da umidade problemática? É que o excesso de umidade causa um processo de anaerobiose que a gente fala, né? Que é quando acaba o oxigênio e começa a fazer uma fermentação, aí começa até a dar um mau cheiro, que é isso que vai atrair os bichinhos. Então, o excesso de umidade... Nas plantas também, qualquer lugar que estiver compactado, isso. Por isso que você põe areia no substrato, para não deixar aquilo compactar, para ter uma porosidade para a água passar e não ficar acumulada, entendeu? Por exemplo, quando não se põe areia, corre o risco de compactar, fica aquele torrão de terra assim, duro, aquilo também atrapalha na oxigenação e tende a compactar. Então, tudo que... Hã? Desculpa, pode falar. É isso, não, tudo que tem excesso de umidade vai ter problema de oxigenação ou compactação, que aí causa acidez, aí desencadeia uma série de probleminhas, inclusive atraindo fungos guináticos. É, eu tenho mexido na terra, estou fazendo uma troca também aos poucos, porque eu tinha comprado uma terra que eu achei que ela estava virando tipo uma lama, uma terra mais vermelha, não era uma terra preta. Certo, mais argilosa, né? A lama é esse excesso de umidade compactado, vira uma coisa que fica difícil do oxigênio entrar, aí começa a atrair as coisas, esses insetinhos. um pouquinho, eu estou mudando. O material da composteira, quando tem infestação com a drosófila ou com fungos de natos, mesmo que você tenha controlado, assim, é possível que aquele material pronto, o húmus pronto, tenha ovos da drosófila e do fungos, e aí eu vou pôr na planta, vou regar, e vai recomeçar esse ciclo? Olha, muito difícil se o húmus já estiver pronto. Tanto que, por exemplo, você vai ver quando você descer essa caixa e vai deixar lá mais um mês para ele ficar realmente, os resíduos tornarem húmus mesmo, você vai ver que vai sumir acro, vai sumir colêmulo, vai sumir mosquitinho, vai sumir tudo, que vai ficar o vinho de minhoca, minhoca, e às vezes aparece uma tesourinha, né? que a gente chama de mesofalma, que são esses insetinhos maiores, mongolo, agora esses pequenos aí já não tem, já não é um ambiente favorável para eles estarem, então é muito mais fácil eles estarem na matéria seca que você retirar, se você for peneirar, por exemplo. Então, está na questão que você tinha perguntado, né? Que é uma das perguntas que está aqui. Eu coloquei, se a gente, quando tira a serragem em cima, daquele composto que já ficou pronto, você falou, reaproveita em outra caixa, eu sempre escuto isso, mas quando você tira ele está úmido, eu não sei se eu devo esperar secar, se eu posso colocar do jeito que está e se eu corro o risco de levar uma coisa ruim, ruim que eu falo, a infestação, as margas, para outra caixa. Aí eu fiquei em dúvida, então a outra eu não aproveitei, mandei tudo embora lá para a escola. Olha, o sol, se você tiver com algum probleminha e você secar no sol, o sol, ele vai matar, essa vida que tem ali. Agora, assim que você acertar a mão aí, você pode usar ela direto, já pega uma úmida mesmo, pode usar ela direto. Mas eu coloco ela para cobrir o alimento e eu ponho outra seca por cima ou não precisa dessa seca por cima? Aí é uma avaliação que você vai fazer, se tiver muito úmido mesmo, que você vê qual o risco de estar atraindo uma drosófila, por exemplo, aí ou você seca essa e coloca ou você acrescenta mais a seca. Mas quando já estiver no fluxo, você vai ver que não precisa, você vai ver que vai colocar direto ali. Agora, realmente, é uma questão que você vai observar porque o que influencia? O clima, a época do ano, essa época agora muito seco, qualquer umidadezinha é até bom, até positivo para o processo acontecer. Às vezes, fica seco demais, a compostagem fica muito estática ali. Então, é uma coisa que você vai sentindo. Eu, na praticidade, não seco nada não. Eu recolho ali e já utilizo o que está ali na mão ali. Inclusive, por estar mais úmido, com certeza tem micro-organismos também, vai já dar um start para o processo, entendeu? Eu vou ter que ir criando essa intimidade com a composteira. Mas pode usar direto. Agora, como nesse momento você ainda está com essa questão para acertar a mão, você pode também secar para ficar com mais confiança, vamos dizer assim. E eu mantenho essa serragem por cima que você viu, depois que eu passar ela para baixo, ela vai ficar lá um, dois meses e eu mantenho a serragem até o dia que eu for retirar o húmus ou eu tenho que tirar essa serragem tipo um mês antes para ele respirar? Você pode manter assim, é isso. Como você vai fazer uma avaliação lá de vez em quando para ver como é que está, se você ver que aquela serragem já está ali sem função nenhuma, aí você pode pegar e reaproveitar ela. Se não, não tem problema nenhum no final do ciclo, você simplesmente peneirar ela e reutilizar também. Ela vira como uma camada protetora ali, como ela costuma estar, ela tem mais lignina, ela demora mais para se decompor, você vai ver que tem gente, é porque você coloca muito resíduo orgânico, tem gente que coloca só um pouquinho, chega no final e não vê nada, só vê serragem, porque os resíduos eles diminuem muito o volume, esse processo. Então pode ser que no final você vai ver só serragem ali e vai falar, aí você vai ter que continuar o processo até ter um volume maior de húmus. Tá. Agora umas dúvidas mais gerais, não é de mosquinhas. Essa aqui eu já perguntei. Eu posso continuar usando os rolinhos de papel higiênico, as caixinhas de ovos? Pode. Pra que você tenha problema? Não tem. Eu assim, eu sempre também fico um pouco observando, eu não costumo colocar muito não, porque eu desconfio que eles também acabam atraindo aí algum, eu não sei se a composição desse material, eu costumo usar com parcimônia. E eu costumo misturar, quando eu uso ele eu uso pra misturar. Eles compactam muito fácil, sabe, o rolinho e esse papelão em si, eles compactam muito fácil. mas conheço pessoas que fazem compostagem usando só eles de matéria seca. Então assim, é só um ponto que eu fico com cautela ali. Já que a gente tá fazendo um processo de avaliação assim, de melhorias, faz metade com ele e metade sem pra você observar, sabe, metade da caixa com a outra metade você não coloca ou metade da caixa você mistura ele e a outra metade não pra você observar como que vai reagir aí. Mas em teoria pode usar, pode fazer sim, desse jeito que você tá fazendo cobrindo. Eu fico meio assim que eu já vi muitos casos que eles atraem ou eles ficam compactados e humus, eles causam algum alguma alteração aí. Então acho que vale a pena você olhar pra isso também. Você falou que o material pode ficar ácido. O que proporciona essa acidez? São só os resíduos que a gente coloca? As sobras dos alimentos? São duas coisas. O tipo de resíduo, então por exemplo, as frutas cítricas, alimentos cozidos como o pão que você falou que colocou, tudo que é cozido ou por natureza cítrica, eles vão criar uma acidez logo no início ali do processo. Depois, tanto que em compostagem sem minhocas, você pode colocar à vontade que essa acidez em algum momento ela é estabilizada. Mas no início no minhocário, quando você coloca muito, você não pode colocar muito cozidos nem frutas cítricas, porque essa primeira acidez do primeiro estágio de decomposição deles vai deixar o ambiente ácido e as minhocas vão querer fugir. Então, o tipo de alimento causa acidez e outro ponto que causa acidez é a falta de oxigenação. Quando há uma compactação ou um excesso de umidade, acontece uma fermentação, vamos dizer assim, que é esse processo de decomposição sem oxigênio, anaeróbio. Isso traz um pico de acidez. E o que indica a acidez, geralmente, é as minhocas quererem fugir. É, mau cheiro, minhocas querendo fugir, aí os mosquitinhos todos também. Por isso que é bom mexer, né? Às vezes, lá no fundo, geralmente, compacto é na base, né? Isso. Tanto que quando você vira, quando você virou, você tirou, provavelmente você viu que a base estava uma melequeira ali. Então, é bom revolver. Que essa acidez ali de baixo exala algum gás, um mau cheiro, e aí atrai os bichinhos. Então, sempre atento a isso também. Uma vez por semana, dá uma mexidinha, né? É, dá uma olhadinha lá embaixo, nossa, tem alguma coisa. Porque é muito rápido, você viu que tem alguma coisa compactada, só de você passar ali e tirar ela dali e revolver, resolve na hora. Perfeito. Você falou dos alimentos cítricos, e eu assim, na minha ignorância, pra mim o cítrico era só laranja, limão, mexerica, abacaxi. E aí, pesquisando, até mandei uma vez uma pergunta pra você sobre jabuticaba, lá no seu stories, e eu nem sabia que jabuticaba, manga, uva, maracujá, também é considerado cítrico. É, manga é tranquilo, manga a acidez dela é baixa. Isso. E a casca? O maracujá, a casca é tranquilo. É a casca? A casca pode usar. Mas, a semente, quando eu bater no liquidificador, fazer um suco, coar. Pode colocar, mas em parcimônia já. Aí ela já entra, a semente já é mais ácida. A jabuticaba é ácida também. Cebola e alho, ácidos também. Eu ia te perguntar, mas é a casca externa, aquela casca fininha, que eu não posso pôr, ou a parte interna? É mais a parte interna. A casca você pode pôr. Aquela fininha eu posso pôr? Sequinha? Pode. Pode. Uva? Pode pôr. Tudo com parcimônia. Aí é isso, né? A uva, ela tá ali junto com a jabuticaba, né? A uva, geralmente, você come ela e põe só o cabim, né? Não tem muito problema de desperdício. É a semente. Não, a semente também, é porque assim, não é muita quantidade, né? Tem ali aqueles 20% de tolerância, vamos dizer assim. Você pode fazer, na prática, quando você for colocar essas coisas, coloca num cantinho, porque aí se as minhocas não gostarem dali nesse primeiro momento, elas têm por onde se esconder ali. Bacana, boa ideia. A casca da... Casca cozida, por exemplo, às vezes eu cozinho ou aço, banana da terra. Ela é cozida, mas eu não pus tempero, eu não pus sal. Pode colocar. Pode. Aí é só ficar atenta pra ela não compactar, né? Porque ela fica uma... Não, eu pico com a serragem. Pode, pode colocar. As raízes das verduras hidropônicas, quando eu compro, eu já percebi que algumas, às vezes, eu vejo um bichinho ali e outro aqui. Aí eu sei que poderia ir, né? Ou pode ir. Até coloquei já duas vezes, mas eu fiquei com medo de, de repente, ir a algum bichinho de lá e dar uma infestação na composteira. Nunca vi. Nunca vi. Não, posso pôr. Não, pode colocar. A galera ali é... O meu cara composteira é pauleira, né? Não é qualquer bichinho que sobrevive ali, não. Além desses vários já adeptos, né? O processo. Mas eles se respeitam ali. Um pó de café, posso pôr à vontade, né? Toda vez que eu for alimentar, pode ter café lá. Pode. Não precisa secar, pode pôr direto. Tá. O biofertilizante, você sempre fala que é a cada 15 dias. Mas e o húmus e aquele composto do vaso compostor que eu ainda não fiz, mas pretendo fazer? Ele pode ser usado assim igual uma terra ou eu tenho que ter também cautela de usar para não matar as coisas? Então, em geral, qualquer processo de adubação acontece nessa média de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Mas é aquilo, né? Cada planta tem sua exigência. Tem uns que gostam mais, uns que gostam menos. Como substrato, você vai fazer o substrato que seria você preparar isso com terra e areia, né? Você vai fazer isso uma vez e depois você vai repor só, né? Vai acrescentando ali em cima. Geralmente é isso. 15 em 15 dias. Essa é a média, sim. A média geral, né? Lógico que tem planta que precisa de menos adubação, por exemplo, aqui, né? As orquídeas, enfim. Você pode... Dúvida, porque eu fico em dúvida se ela entra como uma terra ou como adubo. A dúvida. As duas coisas. As duas coisas. Ela é tanto condicionadora de solo, ou seja, ela traz essa perspectiva da terra, né? De ser uma base sólida ali que vai dar estrutura para a planta, como é rica em nutrientes. Então, ela é... Por isso que eu falo que é um super adubo, porque são vários benefícios que traz. Tanto de agregação, tanto de retenção de umidade, tanto de servir de casa para essa vida toda necessária de micro-organismos, que é... São seres que vão digerir esses nutrientes para as plantas. Então, você pode usar... Tem gente que usa como substrato, né? Que é para você plantar em cima. Tem gente que usa como adubação, você colocando, por exemplo, em cima da planta, como se fosse uma cobertura de solo, né? Depois você cobre com matéria seca e aquilo, aos poucos, vai sendo disponibilizado para as plantas. Então, você pode usar como substrato, sim, para plantar direto ou como adubação posterior. Tá ok, então. Como que... Em que momento eu tenho que me preocupar com a temperatura do minhocário? Por exemplo, aqui de fora está, vamos supor, 30 graus. Aí eu já tenho que começar a me preocupar com ela. Como que funciona? Fazer aquilo que você ensinou, tipo, o gelo na garrafa, peste? Olha, isso aí é só quando você... Se um dia acontecer de você ter alguma questão com a temperatura, como que você vai notar isso? Lógico que você poderia ter um... Tem gente que coloca um termômetro lá dentro para ficar observando. Não precisa fazer isso. A composteira vai te indicar que a temperatura está alta quando você vê muitas minhocas. Muitas. Não é uma ou outra passinha, não, que isso é normal. Agora, quando você vê elas unidas numa rebelião em volta, isso vai acontecer provavelmente em dezembro ou janeiro. Está chegando. Se você vê elas bolando uma rebelião ali, aí você coloca os gelinhos ali em cima, uma garrafa pet, que aí isso vai ajudar. Oxigena e tal. Mas... A sua composteira gelada, né? Isso. Mas assim, a sua composteira é grande, ela tem, assim, bastante espaço. Acredito que não vai acontecer, não, viu? É só se tiver realmente um calor excessivo aí que você vê que a indicação vai ser essa, as minhocas querendo fugir em bando. Aí você coloca os gelinhos ali nos cantinhos, você vai ver que elas também se acomodam rapidinho. Ok. É melhor eu manter ela com a tampa original ou com TNT? Aí, é uma observação que você vai ter em relação a esse excesso de umidade ou calor. Excesso de calor. Então, para você trocar a tampa de TNT, porque a sua composteira já tem os forinhos nas laterais superiores, né? Em tese, não precisaria. Agora, você vê que está muito quente. Aí, é isso, né? O indicativo de muito quente é talvez as minhocas sujindo, excesso de umidade, aí começa a dar as drosófilasinhas e tudo mais. Aí, você troca por um TNT. Eu vou falar assim, particularmente, não uso TNT. Tem muitas alunas que usam TNT por uma questão de excesso de umidade e de temperatura. Que aí, ele ajuda muito o fluxo de ar, né? Tem gente que fura a tampa. Então, assim, eu não costumo fazer isso porque eu faço o controle da umidade de outra forma, né? Que é revirando, sempre preocupado com a oxigenação ali. Nunca precisei pôr um TNT, não. Em baldes, geralmente, as pessoas que fazem composteiro em baldes, aí, o TNT é bem eficiente. É, bem mais útil. Mas aí, você pode observar, o dia que estiver muito quente... Oi? A minha estava ficando muito seca porque eu deixei com TNT quando eu vi os mosquitinhos. Olha o tanto que é eficiente. É, mas não, mas não resolveu. Porque, assim, o TNT não segura essas mosquinhas. O fungo de nardes, ele passa pelos buraquinhos do TNT. Eu comprei voal, mas eu ainda não fiz, assim, eu até vou pedir para minha mãe se ela comprou elástico para ver se ela faz uma capinha, mas pensando mais no verão. Porque eu acho que ali não vai passar, mas no TNT passa. Então, era só para oxigenar mesmo. Isso, o TNT é para oxigenar. O uso dele é para isso, para diminuir a umidade, aumentando a oxigenação. Qual é o nosso tempo, Bernardo? Uai, vamos dar uma acelerada aí. Já estamos chegando na hora do almoço aqui, mas vamos que é um prazer estar auxiliando. As minhas dúvidas em relação ao composteiro, você tirou todas. Eu tenho algumas em relação ao vaso compostor, mas, assim, é uma coisa que dá para aguardar. que a maior preocupação eram os furos que você indicou para fazer no baldinho lá, que eu até vou fazer provisório, do jeito que você indicou lá no vídeo do curso. Mas eu fiquei com medo desses furinhos, as mosquinhas entrarem lá dentro. Era a mesma questão. Aí eu ia te perguntar, se embaixo, onde você falou que a gente pode pôr argila expandida ou gravetos, se eu posso furar mais ali e mais em cima, como é na composteira que eu tenho, e não furar no meio. Você pode fazer esse experimento. Aí, se você furar embaixo, tem que só ter um cuidado igual você fez com essas garrafas PET para você poder coletar um excesso de umidade que pode cair ali. Entendeu? Porque se furou embaixo, a umidade vai escorrer ali e vai pingar, certo? Certo. Então, você precisa ter algum recipiente para coletar isso ali. Se você não quiser furar embaixo, para não precisar ter esse recipiente, você pode furar em cima e garantir a oxigenação furando, né? Fazendo aquele furo que eu indico. Pode fazer esse experimento. Pode fazer esse experimento. Os furos nas laterais é para você ter menos trabalho, vamos dizer assim, para naturalmente o processo ter um fluxo de ar. Ok. Mas dá a brecha para os mosquitinhos mesmo. Se você não cobrir bem a lateral ali com matéria seca e deixar resíduo orgânico exposto, vai dar. É, foi o que eu pensei. Eu falei, eu cubro em cima, cubro embaixo, mas está tudo cheio de furinho. Eles vão entrar tudo pelo meio. É, aí você pode fazer uma parede de matéria seca. Mas é que aquele que você sugeriu lá de garrafa de água... É só o sanduíche, né? É. E a camada com a sobra de alimentos tem que ser mais fina e vai intercalando igual você ensinou lá no vídeo. Ou pode ser grossinha e tanto faz? Tanto faz, mas a grossinha tende a compactar. Então, o que você pode fazer é misturar matéria seca ou inóculo ali para não deixar compactar. Mas pode ser grossinha também. Tem gente que faz embalde de 20 litros. Aí vira quase que um método lajes, vamos dizer assim. Sim, eu estava vendo o seu vídeo com o professor. Achei fantástico, mas eu não terminei ainda de ver. Mas olha, Bernardo, então assim, agradeço muito o seu tempo, a sua disposição, a sua humildade, a sua simplicidade de explicar as coisas para a gente porque tem essa afinidade, né? Assim, com o jeito de falar, de explicar. Então assim, muito bacana. Estou aprendendo muito mesmo com você e indico para todas as pessoas, todos os lugares que eu vejo que alguém está perguntando e indico. Eu não fiz ainda o vaso compostor, é algo que eu quero fazer em breve. Se eu tiver mais alguma dúvida, quando você abrir sua caixinha lá, eu mando ver. Maravilha. E é isso. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Desculpa aí se eu estourei o tempo. Não, tá ótimo, Daniela. Eu que quero te parabenizar aí porque você está fazendo a sua parte, mesmo com os desafios de fazer compostagem em apartamento, nesse primeiro ciclo, que é só nesse primeiro momento aí que é em tudo na vida, né? Que a gente começa, realmente, tem os desafios, mas quando a gente olha como oportunidade de aprendizagem, a gente cresce, todo mundo cresce, todo mundo enriquece aí de conhecimento. Então, prazer estar aqui te auxiliando e parabéns, que bom que você não desistiu e está aí inspirando outras pessoas, mesmo que moram em apartamento, que essa é uma objeção, Tem gente que fala, ah, eu adoraria compostar, mas eu moro em apartamento. Está aí você sendo a prova que é possível e que é só querer de verdade, né? Exato. E compreendendo o sistema como funciona, né? E aquilo que eu falei no começo, assim, não dá mais pra gente fingir ignorância de algo que está sendo muito falado, né? A gente não pode fechar os olhos, a gente tem responsabilidade com tudo que a gente consome, tudo que a gente compra. Isso é uma parte, né? É muito amplo toda essa questão, envolve muitas outras coisas, mas esse processo já é um processo que vai beneficiar todos nós, né? E a gente está aqui emprestado nesse planeta, né? Então, nesse planeta, a gente está de favor. A gente tem que tentar devolver pra ele o mínimo que ele dá pra gente. Com certeza. E com a compostagem, a gente faz isso devolvendo muita vida, né? É, sem terra a gente não vive, né? E ainda colhendo, né? Ainda ganhando esse tanto de benefício aí. Então, realmente, é muito abundante essa dádiva da natureza, né? É só a gente querer ter o conhecimento certo e pôr a mão na massa. Isso aí. Maravilha. Do modo de final de semana pra você, sua família. Obrigada. Idem. Pra você também. A gente se fala aí. Grande abraço. Bora compostar. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.